Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizando, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle para o seu console, seja Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site deles está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom VAGABS, ainda ganha um desconto aí na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, eu garanto que tu não vai se arrepender. E olhem só, manos, para começar eu já quero falar de uma parada bem legal que a Epic Games colocou hoje aí nas redes sociais. Um pedido de desculpas, eu vou dizer assim, por conta dos erros de login que estavam acontecendo durante todo o evento de Natal. Olhem só o que a Epic colocou aqui. Para agradecer a todos pela paciência pelos problemas de login em dezembro, teremos um fim de semana de nível acelerado a partir das 9 horas da noite do horário de Brasília, do dia 7, nessa sexta-feira, até as 9 horas da manhã do dia 10, na segunda. E daremos a todos que fizerem login durante o evento a nova picareta cogumelo crescente antes do lançamento na loja. Então é só você logar no jogo até a segunda que você consegue essa picareta completamente de graça na conta. E eles falam que a picareta vai ser lançada na loja, ou seja, indicando que a skin do cogumelo, que é do mesmo conjunto da picareta, vai ser lançada muito em breve também. Eu tinha comentado com vocês que o cogumelo já está nos arquivos do jogo há muito, muito tempo, e foi vazado nos arquivos que ele ia chegar nessa temporada. E pelo jeito vai ser muito em breve, por conta dessa picareta do conjunto dele, que vai ser gratuita para todo mundo. Então está aí uma parada bem legal, se você está afim de upar mais o seu nível, aproveite esse fim de semana, que vai ter nível acelerado. E claro, se você logar, você consegue uma picareta completamente de graça também. E além disso, se você está afim de comprar a skin do cogumelo, já vai poupando zebucks, possivelmente vai ser lançado já na próxima semana, ou daqui já alguns dias. E uma parada importante que a Epic Games também avisou no Twitter, é sobre o término do evento de Natal, que vai terminar amanhã, o evento em si termina amanhã, e eles comentam ali, no Festival Invernal termina amanhã, não se esqueça de passar no chalé e abrir os presentes restantes, se divertir com jogos de congelar do modo criativo e curtir o jogo nevado. Então está aí, se você não abrir todos os presentes, corre, abre o jogo, abre todos os presentes, que ainda dá tempo, o evento vai terminar amanhã, mas lembrando que amanhã possivelmente não vai ter atualização, tá? Nada foi anunciado pela Epic, pelo jeito a próxima atualização vai ser só na próxima terça-feira, que geralmente é o dia que tem atualização, no caso, no dia 11 de janeiro. E já aproveitando aqui esse assunto da próxima atualização, aparentemente ela vai vir em manos muito quentes, né? Muitas, muitas novidades vão chegar na próxima atualização, porque a última atualização massiva foi do evento de Natal, já faz aí quase três semanas. E olhem só, de acordo com o Leaker Hypex, na próxima atualização, né, então, que vai ser a versão 19.20, ele colocou 19.10 ali, mas ele errou, possivelmente vai chegar no jogo já, né, aquela questão do clima que apareceu no trailer da temporada, né, como, por exemplo, os tornados, também tem aquela parada de tempestade de raio, e a própria flare gun, né, a famosa sinalizadora, né, que pode acabar voltando também, ela já foi vazada, né, uma arma que já foi lançada há um tempo atrás, e pelo jeito vai voltar, né, que também tem essa relação, né, de clima com o ambiente, aquela bota-fogo no mapa, então vai combinar, né, com essas paradas novas, chegando, vou dizer assim. E não para por aí, tá, o Leaker Firemonkey vazou pra gente também um novo item, que pelo jeito vai ser lançado em breve, quem sabe já na próxima semana também, que é um item de cura, tá, não foi vazado, tipo, o nome correto do item, mas ele vai curar a sua vida, e ele cura, tipo, a vida do seu esquadrão ao mesmo tempo, né, foi lançado agora nessa semana o Barril de Escudo, né, que é muito bom, você cura todo o seu esquadrão no Escudo bem rápido, e pelo jeito vai chegar um item parecido, só que pra curar a vida. E olhem só, esse vídeo foi vazado, que mostra como que vai funcionar, aí a gameplay, vou dizer assim, do item, conferem só. Como deu pra ver, o item vai ser muito bom, ele cura instantaneamente 75 de vida, e você não vai ficar com a vida cheia, mas você ganha, né, tudo ali na hora, tá ligado? Então é só você chamar o seu esquadrão, né, pra perto de você, que todo mundo ganha 75 de vida instantaneamente. Só que um detalhe, de acordo com ele, a recarga, né, o cooldown do item é de 3 minutos, que é muito longo, então vai demorar 3 minutos, né, pra recarregar ele no seu inventário, então ele não vai sumir, né, depois do uso, pelo jeito. Só que deu pra ver, né, que a animação tá meio bugada, porque o item em si ainda não foi colocado nos arquivos, então a imagem dele a gente não tem ainda, tá? Provavelmente vai ser um item grande, né, um barril, alguma coisa, porque deu pra ver que o personagem, ele meio que carrega pra cima, tá ligado? Mas então, né, fiquem espertos, que pelo jeito, esse item de cura pode ser lançado também já na próxima semana. Chegou agora, né, aqui o barril de escuro, quem sabe vai vir o barril de cura, né, porque games investindo aí, itens de cura diferenciados, vão ver se o pessoal vai gostar ou não. Só que, claro, né, não é confirmado que esse item vai chegar já na próxima semana, porque, como eu disse, a sinalizadora pode acabar voltando. Então é bem difícil, né, porque games colocar dois itens ali ao mesmo tempo, mas enfim, né, se tiver mais informações a respeito desse novo item de cura, aí no futuro, eu vou estar atualizando vocês por aqui, beleza? E ainda falando sobre a atualização, uma coisa bem importante, que poderia ter sido lançada no início do capítulo 3, mas não foi, e pode ser lançada ao longo desse capítulo, são as construções inteligentes, né, chamadas aí de smart builds, que elas foram vazadas no final da temporada passada, no caso, no final do capítulo 2, e eu estava esperando que fosse lançado no capítulo 3, né, porque como é uma parada nova pra construção, poderia ser lançado já no capítulo novo, mas não foi. Mas lembrando, isso ainda está nos arquivos, Epic Games está trabalhando nessas smart builds, e pode ser lançado sim, ao longo aqui do capítulo 3. O meu palpite é que vai ser lançado, já quem sabe na próxima, ou na terceira temporada desse capítulo, tá? Mas aí você me pergunta, pra que servem essas smart builds? Eu não lembro. Então, são basicamente construções pré-moldadas. A gente pode ver, né, três modelos ali, que já estão nos arquivos, uma delas é uma box com telhado, que seria muito útil, né, porque box é uma coisa que a galera faz direto na partida, a outra é uma espécie de ponte, né, a gente pode ver duas rampas e um chão ali no meio, e a outra construção pré-moldada seria tipo uma box de dois andares, sem um telhadinho, né, a gente pode ver também que ela faz as rampas ali no meio. E também tem a opção alto, né, que seria de automático, não sei pra que vai servir, mas enfim, o palpite da galera, né, que funcionaria da seguinte forma, você configura, né, no menu qual botão você vai clicar, né, pra fazer essas construções pré-moldadas, e um clique já faz a construção na hora, tá ligado? Como eu falei, será uma parada muito útil, né, porque a galera faz muitas dessas construções direto na partida, e eu acho que será muito útil principalmente, né, pro pessoal que é iniciante, tem dificuldade em construir isso, será muito da hora, tá ligado? Bom, como eu disse, a gente não sabe, né, quando que de fato isso vai chegar no jogo, mas como foi colocado nos arquivos na temporada passada, e aqui no capítulo 3, né, já teve o lançamento de novas mecânicas, né, algumas mudanças, eu não duvido que isso pode chegar realmente bem breve, né, e eu acho que será uma parada muito boa, né, tipo, a galera que já constrói muito bem, talvez não iria mudar, né, tipo, a galera se acostumada a construir, mas pro pessoal iniciante, poderia fazer uma grande diferença, pelo menos na minha opinião, a gente não sabe, né, como eu disse, quando que isso vai chegar, se tiver mais informações, é claro, no futuro, como sempre, né, eu vou estar comentando aqui, mas eu acho que esse é um negócio, né, bem inovador em relação à construção no jogo, então já comentei a sua opinião também, a respeito disso, se você gostaria de ver isso aqui, né, sendo lançado aí no Fortnite ou não. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, comente embaixo, né, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, não esqueça, né, de logar no jogo aí até segunda-feira, pra você conseguir uma picareta completamente de graça na conta, e aproveitar também, né, esse fim de semana aí com nível acelerado de XP. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui! Tchau, tchau!